Já que você é da família... Marimum. Mentira. Realmente, Marimum. Mariana de Souza, Alves Lima. Por isso que eu inventei Marimum. Porque esse nome ia chegar a lugar algum, eu acho. Mariana de Souza, Alves Lima. Bonito esse nome. Quando tiver uma filha... É o nome da filha dela ali, ó. Meu pai surfista, né? E skatista também. Mas ele queria que fosse Marina. Pra ser uma coisa meio do mar, assim. Aí a mãe falou... Pode ser Mariana. Como é que era? Não lembro da discussão. Acho que minha mãe não tinha alguma lembrança muito boa com Marina. Acontece isso, né? Atlântica vai ser o nome dela. Pacífica. Nossa. Mas eu gostei de chamar Mariana. Mas é que... Acho que chega um certo momento na internet que você precisa ter um nome só seu. Pra ter o seu arroba. Sempre garantido. O seu .com.br. O seu, tipo, fotolog.com.br. Seu nome. E mesmo assim fizeram fakes seus? Com Mariana. Então imagina. Quantas Marianas vão tentar fazer Mariana? Agora, se você inventa um nome que só você tem, teoricamente só você vai ter. Por mais que a essa altura do campeonato já tem sempre fake, né? E Moon é o quê? Da onde? Então, Moon veio de... Eu gosto muito da Lua. Da Lua. Tem todo um rolê, né? Energia Yin, feminina, não é? Mas eu era viciada num anime que chamava Sailor Moon, que passava na extinta TV Manchete. Que era sobre... Seria incrível se você falasse agora que era por causa do mundo da Lua. É, Moon. Porra, agora ia ser um... Nossa, eu ia pirar agora. Mas Sailor Moon é mais a minha cara, assim. Porque era uma personagem fofa que lutava pelo amor e a justiça. Era uma guerreira meio... Ah, ela era uma jovem que chegava atrasada na escola, ia meio mal na aula. Gostava de ler quadrinhos e jogar videogame. E queria salvar o Moon. E era uma boa amiga, apaixonada, tinha um crush lá. Eu sempre me identifiquei com ela. Falei, igual eu, gente. Então, Marimun. Igual que nem. Mas você colocou Marimun porque você precisava ter um nome artístico ou já era antes? Eu queria ter um link de internet mesmo. Era bem focado no negócio de internet. Pro ICQ, pro MSN? Mirk. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. Trinta e nove. Não. Mentira. Ah, tá. Verdade. Trinta e nove. Não. Eu sou de 82. Não, 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 não. Eu sou de 82. É sério? Não, velho. Eu vou cair pra trás, juro. Para. O quê? Ah, obrigada, gente. Agora eu sei que eu sou da mesma posição. Não, eu sou de... Alguém faz um meme disso. Eu achava que era zoeira. Eu tô esperando ela desmentir. Não, é verdade. Pesquisa aí pra gente. Trinta e nove. Diferente de outros influenciadores, eu não alterei o meu Wikipedia. Trinta e nove? Não. Bom, sério, assim, não... Você pode tirar dez anos tranquilamente. Ela tá inventando a história dela toda, vocês não tão percebendo. Não, eu tô falando muito sério. Você pode tirar dez anos sem, assim, sem parecer exagero. Imagina a pessoa chegar aqui e só conta mentira. Dez anos sem exagero. Eu achei que ela ia falar vinte e oito, eu juro. Porque se você tirar... Se você tirar... Foi um amor dessa parte. Eu juro. Se você tirar quinze, passa. Mas se você tirar dez, ainda é ok. Ai, que lindas, obrigada. A gente ainda fica assim... Valeu, suas lindas. Tá. Tô passada aqui. Eu tô passada, é real. Não, mas sabe que isso é bom, porque... Fico pensando assim... A gente realmente vive num mundo onde a idade ainda é muito peso, né? Tipo, tanto que você fala, nossa, desculpa perguntar, né? Como se fosse realmente uma ofensa. Porque tem gente que não gosta. Então. É, tem gente que não gosta. Por que tem gente que não gosta? Porque o lance da idade é um assunto meio, sabe... Pesado pra muita gente. Muita gente não quer envelhecer porque você tá chegando mais perto da morte, né? Não tem como. É o caminho que tá todo mundo, né? Trilhando. E desde que o mundo é mundo, tá todo mundo ali tentando vencer a morte, né? E tentando ser eternamente jovem. É a meta aí desde a Branca de Neve. Eu era, sei lá, do Egito já fazia. Tá todo mundo aí tentando esse negócio ainda. Imortalidade da juventude, da beleza, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando, pô, também, o que é ter 40? O que é ter 50? O que é ter 60? E cadê esses influenciadores também, né? Pra ser a referência pra gente. Então, é legal quando você vê, tipo, tem a Dona Dirce no Instagram, que é maravilhosa, sabe? Tipo, ela é bem mais velhinha e ela, tipo, saca, posta ali uns vídeos de biquíni, depois de... E ela se arruma pra sair com as amigas. Se arruma pra sair com as amigas, dança. E aí, ela, às vezes, tá de lingerie. Às vezes, ela tá nua. Acabei de passar aqui, inclusive. Ela passou pelo meu feed. Passou nua. Tava nua, sabe? Um ensaio nu, saca? E aí, a gente tá tão acostumado a ver só, sabe? Os jovenzinhos, sabe? Sim. Só um jovem pode, sabe? Então, ele pode ser bonito, pode estar numa campanha. A gente atribui velhice a cansaço e não fazer nada. É, e ser empregado, e ser contratado, virar um apresentador, virar um não sei o que, sabe? Fazer uma campanha de sucesso, sabe? Até que idade você pode ser contratado pra fazer um negócio legal? Ou ser uma referência legal? E quando você pensa em todas as coisas que a gente tá quebrando, ou tá tentando, pelo menos, quebrar, né? Um dos assuntos que eu acho que a gente tá agora entrando é o negócio da idade mesmo, né? Sim. E esse lance também das pessoas não quererem dizer a idade influencia também em fomentar esse preconceito, né? Exato. Por isso que eu tento falar, mano, eu não quero, sabe? Eu quero ser uma boa influência. A gente tem 42, imagina. É, eu quero tentar ser a boa influência nesse momento, sabe? Porque eu olho e falo, cara, eu não tive muita referência de mulheres mais velhas, sabe? Na faixa dos 40 ali. Pra eu olhar e falar, não, vai ser de boa chegar nos 40. Olha não sei quem, saca? Tipo, e normalmente as pessoas estão naquela luta de meter um monte de filtro, né? Tipo, você vê, a própria Madonna tá levantando muito esse assunto, porque por um lado é empoderadora ela fazer o que ela quiser. Tipo, mano, quem é você pra dizer o que ela deve ou não deve fazer? Mas, por outro lado, a galera tá levantando muito a questão de, tipo, pô, mas por que que você não mostra a sua imagem real, saca? Tipo, porque a hora que eu for me olhar no espelho eu preciso de uma referência. Mas, mano, ela não tem obrigação nenhuma de também ser sua referência, sabe? Então, tipo, mano, se vira aí, sabe? Só procure outra, né? É, procure outra. Então, é legal que a gente esteja debatendo todos os assuntos, né? Que cada um tem as suas escolhas aí. Eu gostaria muito de tentar ser uma boa referência de... Cara, tá vendo? Você pode chegar nos 39 e tá jovem, porque a juventude também tem muito a ver com a maneira que você vive, saca? Tipo, o que você faz da vida, como você encara a vida. Sim. Se você celebra a vida. Essa coisa, às vezes, que a gente tem de referência de pessoas mais velhas, é porque quando a gente era mais novinha, às vezes as pessoas mais velhas, elas eram meio uma... Galera meio que não saía, não fazia rolê. É, então, essa era a nossa referência. A gente vai adulta meio chata, né? O meu choque de você ter 39, quase 40, não é porque quem tem 40 é velho e tem uma aparência de mais velho. É porque é o nosso conceito que foi implantado de uma pessoa com aparência jovem remete os seus vinte e poucos com a sua aparência, entendeu? Sabe quando você vai encontrar criança? Já aconteceu isso com vocês? Tipo, tá com uma criança... Aí, criança... Você começa a trocar ideia sobre idade com a criança. Aí, como você é uma pessoa mais jovem, né, de atitude, tá lá e não sei o quê, a criança tem uma tendência a achar que você não é adulto. Ela acha que você tem 10 anos. Já aconteceu muito. Você fala, quantos anos você acha que eu tenho? Ah, você é adolescente, sei lá. Identifica você como uma pessoa maior de tamanho, então criança não é, né? Então deve ser adolescente. Porque o adolescente já tem a altura final, né? Mas jamais um adulto, porque adulto é velho, chato, dá bronca, não sai, não dá rolê, não se veste com roupas divertidas, não pinta o cabelo de azul, sei lá.